Aí ele se livrou da bola, né? Só não pode ser fominha agora. Olha a chance! Pergou na trave! Pode ser agora. Bola pro gol! Gol, gol, gol! No final era ele, a bola e o gol aberto. Não tinha como errar. Ah, seria mesmo um bico enorme se ele perdesse esse gol, né, Thiagão? Tava sem goleiro. Chegou, nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. Ele tem espaço, hein? Grande chance. Veio o chute. Chegou! Gol! E agora virou o jogo de futsal. Um gol atrás do outro. Ele viu onde o goleiro tava e tirou do goleirão. Sabia muito bem o que tava fazendo. Best. A defesa aparece. É ele, o goleiro. Arriscou pro gol. Quem é que pega o rebote? Foi feio. E você quer ver o gol por outro ângulo? E você quer ver o gol por outro ângulo? Olha que boa chance. Vai pro gol. Bateu, coloca dentro. Gol! Quem esperava o jogo equilibrado quebrou a cara, Caio Ribeiro. A bola não sai de perto desse gol aí, ó. E uma hora a bola ia entrar mesmo, Thiago. São dois elencos muito parecidos. É difícil de explicar a diferença no volume de jogo. Cruzou no capricho. Best. Um gol de cabeça com estilo, Caio Ribeiro. E a forma como ele cabeceou, o contato com a bola, foi tudo perfeito. Mandou onde queria. Olha, Thiago, se ele continuar tendo esse espaço pra cabecear, vai fazer mais gols. Tá inteiro. Isso aí se chama aproveitar a vantagem numérica. Beleza de gol, Caio. Nem sempre quem tem mais gente em campo consegue mais espaço pra jogar. Valeu muito. Cabeceio de olho aberto. E com o endereço certo. E não é que o goleiro pegou uma, Thiagão. Já tava ficando feio demais. Tudo que ia no gol entrada. E a pênalti. Não adianta reclamar, não. Best. Goal, 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 goal. Esse gol parecia só questão de tempo. Caio saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Tá criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Seguiu só onde essa bola entrou. Fernandes. Ninguém vai dar combate. Corre do goleiro. A 5 horas e a interceptação foi melhor ainda. Best. Lance perigoso. E gol. Que maravilha. Que maravilha. Pra Nel. Em cima da hora. Pode preparar o carro.